Auditores fiscais do trabalho resgataram oito trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão no Novo Gama, aqui no entorno. O resgate ocorreu no dia 31 de março, em uma fazenda do Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Naturais do Maranhão, as vítimas foram atraídas para o estado de Goiás com a promessa de uma vida melhor. Ao invés disso, foram submetidas a condições de trabalho análogas à escravidão. Condições indignas de moradia e condições indignas mesmo na realização das atividades deles. Sem descanso, pagamento ou treinamento adequados, o grupo atuava derrubando e cortando eucaliptos para a produção de carvão vegetal. Na propriedade inspecionada, os oito homens foram encontrados derrubando árvores sob torres de transmissão de energia, com alto risco de choque elétrico. Eles não tinham equipamentos de proteção individual ou água filtrada. Também não havia estrutura para atendimento de primeiros socorros em caso de acidentes. Eles se machucavam porque eles estavam cortando eucalipto, trabalhando com a motosserra. Então era muito comum eles se machucarem. E eles relataram que nessas situações, eles levavam ao conhecimento do empregador e o empregador tentava minimizar a ocorrência. Os alojamentos estavam em condições desumanas. O local onde as vítimas dormiam ficava a menos de dez metros de um chiqueiro. A rotina de trabalho dos resgatados começava às seis da manhã e se estendia até às cinco da tarde, de segunda a sábado. O que o empregador fazia? Ele fazia a conta somatória da quinzena ou do mês e pagava sempre uma parte. Sempre deixava para o mês seguinte um restinho de salário. Abordado pelos auditores, o dono da fazenda fiscalizada foi notificado. Ele deve levar os trabalhadores para um alojamento decente, regularizar os vínculos de trabalho e colocar em dia todos os pagamentos de verbas trabalhistas que estiverem em atraso. Segundo o governo federal, casos como esse são mais comuns do que se imagina. Só no ano passado, 29 trabalhadores que viviam em situações de trabalho análogas à escravidão foram resgatados no DF e em torno. Dez deles estavam em Santo Antônio do Descoberto, atuando exaustivamente na extração de madeira para a construção de uma mansão no Lago Sul. Em maio do ano passado, dois trabalhadores foram resgatados em São Sebastião. Eles estavam em uma granja onde cortavam árvores para fazer lenha e dormiam em um curral. A dupla, que antes vivia em situação de rua, foi atraída na capital federal com a promessa de casa, alimento e emprego dignos. Nada disso se concretizou. Quais são os principais canais de denúncia e qual é a importância dessa denúncia? Principalmente o endereço site.trabalho.gov.br. Lá, nós temos acesso a todas as denúncias que são feitas de trabalho análogo à de escravo. A denúncia pode chegar até nós de várias maneiras, mas principalmente por esse endereço. Um escândalo, isso, a essa altura do campeonato, né? 2023. 2023.